O assunto é cinema negro. Nós vamos exibir o curta O Dia de Jerusa, que é esse que está aqui na minha mão. É um filme que fala sobre solidão, é estrelado por mulheres negras, foi produzido e dirigido também por mulheres negras. Nação, nesta sexta, 10 da noite. Legenda por Sônia Ruberti